Música Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez no canal para ensinar a vocês como se faz um bolo de milho verde. Vamos então aos ingredientes. Nós vamos precisar de 8 a 10 espigas de milho dependendo do tamanho. Eu coloquei 10 porque elas são um pouco pequenas. 3 ovos 2 colheres de margarina 1 xícara e meio de açúcar 1 xícara de leite aproximadamente 3 colheres de trigo 2 colheres de queijo ralado 1 colher de fermento em pó a forma para o bolo o ralo para ralarmos o queijo um prato para formos o queijo ralado uma tábua e uma fata agora eu vou ensinar a vocês como se faz para ralar o queijo se não tiver o queijo em pedaços vocês podem pôr o queijo parmesão é mais fácil de ser encontrado então quando der duas colheres aproximadamente é o que vai ser usado na receita aqui então está o queijo ralado do qual nós vamos usar apenas duas colheres o próximo passo então é cortar o milho depois de lavado as espigas obviamente e tirado o excesso de cabelos nós vamos tirar os grãos com muito cuidado e aí vou dar uma pausa agora enquanto eu corto o milho depois eu volto com o restante da receita o próximo passo então é untar e enfarinhar a folha pode usar a farinha um pouquinho da farinha que nós vamos supor vai fazer a diferença eu já deixei também essa forma untada e enfarinhada caso não caiba na outra forma eu tenho essa já preparada agora nós vamos pré-aquecer o forno a 180 graus no próximo passo nós vamos utilizar então o liquidificador vamos pôr o leite a margarina margarina ou manteiga a gente fica a critério os ovos é interessante que se quebre ele numa vasilha que pode estar estragado e você perder os ovos e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa colher de silicone, gente, é muito útil na cozinha. Ela ajuda bem a tirar o resto dos alimentos para não perder muita massa. Agora, nós vamos levar ao forno. Vou aumentar então a temperatura do forno para 280 graus. Vou deixar assar por 40, 50 minutos ou até que eu enfiando um palito ele saia limpo. Depois a gente volta para mostrar o resultado. Passaram os 40 minutos, então vamos abrir o forno para abrir o nosso bolo. Açadinho, gente. Vamos desligar o forno e retirar o nosso bolo. Vamos ver o resultado. Vou experimentar um pedaço quente mesmo. Uma delícia, gente. Muito bom isso. Façam o que vocês vão gostar. Então, quem gostou, dê aí o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhem para receber então os novos posts. Até mais. Até mais.